Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! José Américo, coreógrafos, é um trabalho coletivo, Mó, Gaciano Santos, Baliza, balizador masculino, Geo Filme, dirigentes, Cléber Rogério Santos e Nari Adorno, repertório variado. A Comutão, detentora de vários títulos para suas atividades por um período de dois anos, para uma reconstrução organizacional e reconstruturação, agregando e inserindo muitos jovens no município a desenvolver o aprendizado musical e de dança. Hoje chega em Pozuca com uma nova roupagem, uma nova cofarra, desejando construir, a partir desse ano, uma nova história. Pozuca e visitantes, recebem de braços abertos, vamos lá! Acoma! 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 Amém. 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 Amém.